Estes embates que nós estamos a assistir aqui não são embates, isto são embates históricos entre o movimento sindical e o rumo que se quer dar à economia, estás a perceber? E o modo como se quer indisciplinar as relações de trabalho. E portanto isto não é um caso isolado, nós não estamos isolados na Europa. Estas experiências estão a ser tentadas, há um embate histórico neste momento entre o mundo do trabalho e o mundo político que está a reger a Europa e os destinos da Europa. E a crise é o pretexto para mudar regras que estão sedimentadas. Na Grécia o Porto de Pireu, que como vocês sabem era um porto com problemas de greves deste tipo, etc. Foi concessionada uma parte do Porto de Pireu, uma empresa chinesa chamada Costco que começou a tomar conta dessa parte. O que é que essa empresa fez? Essa empresa começou a contratar estivadores, etc. como trabalhadores precários, à maneira chinesa, e hoje essa parte do Porto está a ter um lucro, em relação a todo o resto do Porto de Pireu, muito superior. Portanto, há que nitidamente, este é o caminho que se quer seguir. Ditas muitas mentiras sobre os estivadores. Que ganham 22 euros à hora, que ganham 4 mil e 5 mil euros. Basta dizeres a média de vencimento. 1.492 euros média de salário bruto. Não é verdade. 1.400, 1.400, brutos com certeza. Quanto é que trazem para casa? 2 horas extraordinárias. Acabou, então posso começar ainda. É que ainda só disse uma frase. Diz-se que os outros são mentirosos. Diz-se isso. Eu não disse que eras mentiroso. Portanto, se quiseres meter a carapuça, mete-se. 8,6 euros por hora. Uma profissão de enorme desgaste, com altos graus de sinistralidade, e que exige uma enorme disponibilidade de horário, porque os barcos não são descarregados das 8 às 5. A greve dos estivadores é exclusivamente, coisa que parece que ninguém diz, aos turnos extraordinários. Certo. Os estivadores estão a trabalhar, como a maior parte dos trabalhadores, os estivadores em greve, estão a trabalhar, como a maior parte dos trabalhadores portugueses, 8 horas por dia, 40 horas por semana. Estes que estão em greve, estão a trabalhar. Portanto, se eles não fazerem horas extraordinárias, e turnos extraordinários, porque é disso que se trata, para o país, se calhar temos que concluir qualquer coisa e uma delas, os estivadores já disseram, que querem mais estivadores contratados. O problema é que o que está em cima da mesa, o que está em cima da mesa, e olha, tem-no dito frequentemente, tem-no dito permanentemente, querem mais estivadores. O que o governo quer é desregulamentar completamente a atividade do estivador, torná-los em trabalhadores precários, mal pagos, contratados, como existe, em alguns dos portos que falou o Pedro, como existem, com contratos de 6 horas, ou seja, basicamente trabalhadores à jornada, é isso que o governo quer, que a Europa queria e não conseguiu, e é importante perceber que Portugal vai ser o primeiro país da Europa a aprovar uma lei deste género, exatamente porque está na situação em que está, é boa para experimentar estas coisas, e portanto, não, por acaso, os estivadores portugueses têm a solidariedade de todos os estivadores da Europa, a solidariedade ativa, não é meramente palavra, têm-se a solidariedade de todos os estivadores, porque já perceberam que se pegar aqui, a seguir vai para o resto da Europa. Percebeste a desregulação que eu dei um exemplo, percebeste? E portanto, e sobre a greve, quero dizer isto, eu acho graça, porque quando se diz, o direito à greve não se discute, com uma condição, ela ser inútil, os estivadores estão a levar a greve a sério, ou seja, uma pessoa não faz uma greve para fazer, para abanar uma bandeirinha e dizer, olha, sou contra. Não, os estivadores utilizam a força que têm, que é a força de serem os trabalhadores, para... Para lixar a vida aos outros trabalhadores. Não é para lixar a vida, mas quem é que... Desculpa lá, a greve tem dois lados. Este governo não negociou... Este governo, tirando... Espera, este governo não negociou com o sindicato dos estivadores representativo, que representa cerca de 80% dos estivadores portugueses, ao contrário do sindicato com quem negociou, que nem 20% representa, não se sentou na mesa para negociar. Por culpa dos estivadores. Mentira. Por culpa dos estivadores. Não quis discutir rigorosamente nada. Os estivadores estão a perder muito dinheiro com esta greve. Portanto, não o fazem seguramente... Mas não parece. Não desculpa lá. Mas estão a perder muito. Não é verdade isso, Daniel. Não estão a fazer tempo extraordinário. Quem não se quis sentar para os estivadores não foi governo. Seguramente não a fazem por prazer. Seguramente não a fazem por prazer. E quem faz greve por prazer? Ninguém, porque se perde dinheiro. Porque se perde dinheiro. Conclui, Daniel. Portanto, o responsável, quando há uma greve que para um país, há dois responsáveis. Um lado, que é quem faz a greve. E o outro lado, que é quem a pode parar. Eu lembro-me que houve uma greve de meses, quase um ano, em Inglaterra, dos mineiros. Em que eles perderam. E isso teve custos para a Inglaterra. E infelizmente que a perderam. Bem pagaram, bem pagaram, os trabalhadores de Inglaterra. Que comparação fantástica. Para ter perdido. Bem pagaram. Aliás, parte do que estamos a pagar hoje, parte do que estamos a pagar hoje da situação em que está a Europa e da situação em que estão os Estados Unidos, em relação à desregulação, por exemplo, das leis laborais, tiveram a ver com essa derrota histórica, que foi a grande derrota que fortaleceu. São greves como estas que desprestigiam os sindicatos. Para ti o que prestigia os sindicatos é o Proença assinar tudo o que apareça. Para ti é o que prestigia os sindicatos, para mim não é. O que prestigia os sindicatos é defender os direitos dos trabalhadores.